E aí pessoal beleza mais uma jogabilidade Diablo Immortal então vamos continuar aqui a game play e vamos entrar aqui no mundo E aí eu vou trocar o que eu quero trocar magia e eu quero trocar magia eu quero trocar magia velho eu entrei no covil dos aracnídeos tá mas como faz para trocar magia habilidades habilidades bloqueado não mostra nenhum esse parece bom teleporte raio gélido cristal gélido ó dano tá calcina parece bom esse aqui também é bom raio gélido teleporte vento vento esse aqui é bom acho que eu vou trocar eu não gostei muito desse cristal gélido eu vou trocar por esse aqui raio gélido agora vamos para o covil dos aracnídeos agora vamos para o covil dos aracnídeos talcina e assim a man a man e aí a man e aí e aí a man e aí Um caverno para o norte. Sim. Isso parece exatamente como o lugar que um espada de um espada esconderia. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Ah, cura. Opa, opa. 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 oi 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 O que é isso? 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 Isso vai vai ser muito certo apartarte. Dê-me um descanso! Acabou, né? Acabou, né? Acabou! Deixa eu sair daqui porque tá foda! Hã? Um tempo para pensar, por favor. Vamos zupar aqui os itens. Não tem? Deixa eu coletar aqui as essências monstruosas. Eeeeh... Eeeeh... Não vai bem, cara. Não vai, 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 cara. vai, cara. não vai, cara. não vai, cara. não vai, cara. não vai, cara. tá, cara, cara. O que é isso? Vamos, gente. Vamos. Eu só quero fazer isso aqui, então eu vou fazer sozinho. 5, 4, 3, 2, 1, vai se ferrar. Vou jogar sozinho. Eu me garanto. 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 Tchau. 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 Esse laser era muito forte, mata muita coisa. Tchau. 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 Ah, caraca. Tchau. 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 O que é isso? 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 Caraca, mano. Esse desintegrador era muito bom no Diablo 3. Meu coração só deseja uma coisa, e sua preciosa fragmenta é sua. Descreve a ferramenta, ou a ferramenta que brilha esse mundo. Se você tiver esse poder, você vai tomar uma ferramenta, não perguntando por ela. Você tem sua resposta. Você tem sua força com a ferramenta, você não pode impedir ela. Você vai ver. Opa. Hohohohoho. Opa. 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 Vai vir um boss Vai vir um boss Vai vir um boss É molde-nos com magia escura Eu espero que isso seja suficiente Faça a árvore então É o meu completo Gatarginas Beleza Yeah yeah The bloodswain are attacking Come here Hold fast I'm coming You're all right Good And with good reason The damn bloodswain Now This ritual Do what you must There is a tree Just as Lockery said Kill them Delighted The tree Did I not walk You have your bargain Inifus Banish the corruption Infecting this wood And its people As promised What's happening It should have worked It should have worked Oh Dite It's It's Sidenar Pulling The corruption Out Friend You must Destroy it It can be Purged Oh ho ho Bosta Cadê você? Cara, essa magia é muito poderosa É isso, Tarn Helme, você está bem? É terminado? É, mas... não há motivo para a celebração Uma luz seca do pão dos vinhos que estão... Eu tenho que alertar as irmãs da... Você terá sua chance A planta... Espere! Nós estamos saindo daqui Não... Não... Você não... Não... Pelo... O pão dos vinhos Múrio! Os vinhos... precisam você Vamos lá... Oh... Eww... Eww... Que beleza Que beleza Você vive! E suas irmãs estão indo I devem chegar a cara e outros Leste a bloodsworn Take elas também May a great high Watch over us both Que beleza A bloodsworn Are everywhere This must be where the roves were ambushed I pray Kasha is all right I pray Kasha is alright A CIDADE NO BRASIL 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 Arras, meus servidores. Arras todos os que opõem a minha vontade. Eu preciso de energia Isso me parece melhor Eu não tenho energia suficiente Olha no lance Muito fácil Essa magia aqui é muito apelona Eu vou destruir o coração da torre esquecida A jogabilidade está muito parecida com Diablo 2 Não Diablo 3 Leigh-Anne A Blood Rose está morta Mas então ela deve ser morta Isso não será fácil A magia do caminho aqui vai fazer sua viagem Veja o grande olho Olhe sobre nós todos Tá Agora o que eu tenho que fazer? Teleport Hemli Eu não sei se o seu espírito pode me ouvir mais Mas eu vou acabar com isso Espero que eu tenha sorte Gasha e os rogues não estão aqui Aqui Eles já estão dentro Eu estaria feliz em ajudar Sim Um novo alí Reavimento Se interessa Não Veja Seja 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 Amém. 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 É impossível escapar. Eu não acolho a este verdade. Eu estou além das Os pecados de pequenos homens, o seu sangue vai servir a mim. Faltem o meu propósito, o meu esplendor. Eles morreram da sua dor. E a minha belleza nunca vai fugir de novo. A torre é apenas por cima da corteira. Eu posso sentir o sangue de sangue daqui. Eu tenho medo que não seja feito. Eu tenho medo que vai fugir. Eu tenho medo que morrer com alguma descober. Eu tenho medo e nos envolve. Eu tenho medo de faixão. Eu tenho medo que morrer. Eu vou vir aqui. Eu tenho medo. Eu tenho medo de perdurar. Eu tenho medo de perder porque é uma única opção. Oh, how the life shall flow from you. I don't have enough energy. I don't have enough energy to get out of here. aqui O que é que eu acho que eu vou fazer com isso? . . . Não se torne brilhante 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 Oh yeah It's over Come let us return to the tower's entrance Now I have luvas That's great Novo pacote desbloqueado It is done That object in your hand A shard of the world storm I will trust both you and Cain In the meantime We will continue to ensure That object in your hand 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 E aí você está. Vem! Sim, Cain. Uma vez mais, você foi certo. Tão um sacrifício. Mesmo assim pequenos como eles são, os Shardos ainda radiam um poder corrompido. Aí. Deve ser seguro para começar o ritual. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Nossa! 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 Fiu, fiu. Ah, sai daí. O que é isso? Tudo bem, mas... Não, não... Desculpe. Não perde a esperança, game. Nessa, 40 mil de... Espera... Uh, 10 reais. Não, eu não vou comprar, velho. Não vou comprar seus pacotes idiotas. Vamos buscar o grupo. Cinco, quatro, três, dois, um... Um, um, um... Um, zero. Um, 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 um Ah, f*** off. Ah, f*** off. A new ally joins the fight. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.